Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer, um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez, vai desaparecer Nunca mais quero te ver, nem te entender dessa vez É pra valer, vai Segue o teu caminho, vai Me deixa aqui sozinho, vai Só não esquece que um dia eu te amei Comuniquei e te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar